Bom dia, boa noite, boa noite pessoal, aqui quem fala é Gudu E, antes de mais nada, vá lá no youtube.com.br Inscriva-se no meu canal e também vá lá no facebook.com.br Bom, hoje eu vou fazer aqui a minha primeira DG do level 90 Em Tree of Savior, certo? Já carregou aqui, o time está carregando aqui Eu já estou no level 95, não sei se vai ser roxo, se vai ter gente parada Mas vamos ver aí como é que é a DG do level 90, né galera? Vamos ver aí se é bacana, tem uns caras level 5 aqui na PT Ranger, aí tem um Scout Tem também, eu acho que é um Clérigo E outro Arqueiro aqui que é o Sharper, certo? Vamos ver aqui como é que vai ser Tá dando muito dano aqui, eu não... Tô com o Zeta aqui do level 73 em período Tem um Barrel Shooter C3 Não dá pra entender porra nenhuma, cara, eu odeio fazer as DG assim porque eu não consigo entender nada Mas enfim, vou tentar mostrar aqui os atributos pra vocês, depois vocês pausam o vídeo E talvez o vídeo esteja muito lagado, eu não sei Eu espero que não esteja zoado o som ou muito baixo pra vocês Eu peço desculpa se estiver muito lagado, ok? Bom, vou mostrar aqui pra vocês o resto dos meus atributos Vocês podem falar, ah, tá tirando dano baixo e tudo mais Bom, eu achei que tá bom pro meu nível, cara Eu tô conseguindo farmar bem em breve Vou mostrar pra vocês Como que eu farm Do 0 ao 100, os locais que eu farmei Pra gente ver com dificuldade pra farmar e tudo mais É, dos itens que eu tô usando aqui, ó Eu não deixei item mágico nem nada Não quis upar eles pra questão de dinheiro também, ó Então tá bem, tá bem susto aqui assim Essa, essa questão Daí vocês pausam o vídeo Aí vocês veem o que vocês fazem Eu não tô me preocupando tanto com item agora nesse momento do jogo Me preocupando só em farmar e pegar item O lag eu descobri que era devido a um addons que farmava Então por isso que ficava muito lagado Mas vocês percebem que o FPS é muito baixo Tá, então o FPS dentro do game aqui tá muito ruim Eu não dá pra entender, cara Imagina a guerra, como é que não vai ser essa porra aqui, né Pode ficar meio que dando migué aqui, sei lá Não consigo ver se eu tô atacando o bicho ou não É muita gente com arco e flecha E paciência A questão do ping dentro dos jogos aqui Ah, esse vídeo vai demorar pra que alguém me peita, galera É barra barra ping Mas deu 0,321 Eu não sei se isso deles são 32 milissegundos Eu acredito que seja Eu vou dar um spike em alguma E aqui pelo jeito a galera não tá rushando Como alguns falam que ele deixa de matar os monstros e tudo mais Fazer DG do 90 no level 95 É uma ideia meio... mais ou menos Tá, eu tava upando um pouco nas cartas de XP que eu ganho nas missões Que são essas cartas aqui, ó Eu deixo pra usar elas quando eu tenho quebra de XP Ou quando eu não tô mais tendo nenhuma missão pra fazer, nenhuma quest É... quando eu não tô farmando e eu vejo que o level tá muito lento pra passar É... usei isso muito E pra falar a verdade, principalmente No level 86, 87 e 88 Se eu não me engano no 86 tem a quebra de XP Então eu acabei utilizando aí... esse... esse recurso Então eu achei esse recurso... de usar as cartinhas ali muito bacana E eu só vou fazendo as quests e eu vou guardando Aí eu já fui upando bem rápido Mas tem gente aí que tá travando no level 180 Tem alguns que tão upando só em DG e deixando as missão Ou guardando as cartas pra gastar depois Porque aqui em Truthserve você não recebe a XP da missão Igual teremos em outros games, certo? Porque o que que acontece? Mas em outros jogos... é... você fez a quest e você já recebe na hora Naquele momento ali... a... naquele momento que se entrega a quest Você já recebe... é... a tua XP E você já opta o personagem aqui Não, aqui você pode gastar... essa XP você pode pegar depois Porque os monstros dão muito a XP Mas chegou ali no 86 e eu tava meio... que deu uma desanimada Falei, cara, tá muito ruim de upar E vou continuar farmando aqui E aí fui formando, fui formando Quando eu vi, peguei level 88 Fui fazer umas missões lá Gastei algumas cartinhas de XP Duas, três cartas Cinco cartas do level 4 E upei muito rápido Então eu achei isso bem interessante, assim E eu gostei disso também Sabe? Então... pra mim, assim... Nesse aspecto Ficou muito bom Sabe? Eu não tenho muito o que... O que falar mal Dessa... Dessa parte Eu tenho a dizer que eu que fui meio... lento De não perceber que tinha quebra no 86 E agora eu acho que é só no... Só daqui 86 levels, né? Então... Vai ser só no 164, eu acho Mas eu vou ver a tabelinha depois Quando que tem a quebra É só procurar no Google Eu não vou afirmar nada aqui pra vocês Mas é... Ou é de 40 em 40 levels Eu não vou lembrar Então não adianta eu ficar aqui falando E... Aqui não tem como deixar seguindo o personagem Então eu não vou nem da... Da altitab Porque eu tô gravando também Por enquanto Mas no final desse vídeo aqui É... Talvez eu coloque ali a XP Table Do Tree of Saver Só pra vocês verem Mas tem no site também Então é bem... É bem susse Nossa, cada bicho aqui Que era da tipo 2k de XP Vamos ver o item Ele level 95 Só que eu tinha uma porcentagem bem alta de... De XP Vamos ver se eu consigo fazer umas... Vamos ver quanto tempo eu consigo fazer Porque demora 15 minutos Pra achar PT no level 90 Então eu achei isso muito de boa Porque eu acho que o jogo organiza bem Assim a questão de ter um tanker De... Ter um healer E... Já que eles querem matar Todos os bichos aqui, né Pra dar mais XP Não sei que tal Vou dar um bug aqui Batendo na pilastra Aqui não tem nenhum vagabundo Então, igual no outro vídeo lá Que tinha um monte de... De gente fazendo merda E daí o cara ficava parado Era um pé no saco aqui, ó Ó, fiquei preso no negócio Aff, velho Porcaria, hein Tem uns bugs no mapa mesmo, hein Vai tomar no cu Essa magia também ali Eu fui tirar um PVP ali na cidade E o cara laga muito Ó, peguei o level Já upei um level aqui, já Cada bicho aqui dá 2k de XP Então isso é muito bom E pra todos do grupo aqui É muito bom E dá pra ficar aqui até level Tentando formar nessa... Nessa... Nessa DG aqui Não formar, mas Você vai ficar fazendo DG até level 100 Até ser enjoado Ele vai lá, faz as missões Que nem no caso Eu usei mesmo a... Eu não vou negar Eu usei mesmo a... A... Uma XPzinha ali Mas... Acho que eu usei uns 20, 30 Apertando o level 4 Então... Esse foi bem tranquilo Eu não sei se vocês querem passar reto Eles ficam se enrolando Alto os buffs aqui... de arma e tudo mais. Eu to curioso pra saber, acho que daqui agora é 40 levels esse cara. Quebra de xp. Mais um bicho aqui ó. Vou tentar abrir aqui rapidinho não. xp table não. Toss table. Vamos ver aqui o que você aparece. Aqui eu tenho a tabelinha. Vamos ver. No 86 que foi a quebra. Daí você... é 86. Aí cai pra 20. Aí a próxima quebra de xp. Vai pra 1 milhão. Aí a próxima quebra no 137. Tá certinho. 40 levels, 60 levels né. 40 levels mais ou menos. Do oito. Ó, 37. É 50 levels daí. Porque no 86 né. 86, 136. Daí dá 50 levels galera. Daí a cada 50 levels. você... é... menor a quantidade de xp né. Mas ali um amigo meu já ta level 146. 147 cara. Ele falou que upou muito rápido. Viu lá cara. Daí você pega o level 100 e fica fazendo só dg até o level 136. Upa muito. Deixa eu só explorar o mapa aqui né. É bom ter o mapa leve os... Level 90 aqui. 100% explorado. Esse addon aqui ajuda muito. E se tiver lagado assim. Realmente é por culpa do addon. Ah, desculpa galera. Tive que espirrar aqui. Foi mal. Vamos se aproximando aí. Quase 20 minutos de vídeo. Não sei. Deixa eu ver aqui. É, 12 minutos de vídeo. Acho que a gente fez metade da dg. Não sei. A dg parece ser uma dg bem grande. Vai tá completado aí. 65% do mapa. A equipe é boa também. Eles vão que vão hitando. Então, whatever. O pessoal... O pessoal ajuda bastante nas dg. É só vocês não serem retardados e ficarem sentados. Tá ligado. Acho que eu vou pegar dois levels em uma única dg cara. Então... Porra, dg do 90 cara dá muito XP cara. Obrigado. Cada... Cada bicho aqui. Tá me dando... 35% de XP será? Não sei. 1% alguma coisa assim. Que dá 2.000 né. Eu preciso de 270 aqui ó. Pra upar. Cada bicho tá dando 2k. 2k. 2.500. Então isso pra mim é muito bom. Eu sou um personagem pra pvp. Tirei os pvp galera. Ganhei os 3. Tirei 3 pvp com o pessoal do mesmo level que o meu no caso né. Era um arqueiro ranger. E daí... Os outros dois foi contra... Um rapaz era um... Era um... Um... Criomantic né. Que ele carinha... O clérico do gelo lá. Acho que é esse o... Eu não decorei as classes ainda. Mas eu quero ver se eu faço um vídeo só de pvp futuramente. Só pra brincar mais dentro das cidades fica muito complicado de tirar pvp. E eu não tava nem aí. Eu fui mesmo pra cima. É... Quarrel Shooter. Né. Ou Quarrel... Ou Quarrel... Quarrel... Quarrel Shooter. Acho que é assim que faz a... Que fala a pronúncia do arqueiro com o escudo aqui. É... É muito bom... Olha lá ó. Quarrel Shooter. Quarrel Shooter. É muito bom porque... Eu... Simplesmente stunava. E usava essa primeira habilidade aqui que atacava rápido. Então eu nem usava skills. Só usava uma skill de stun. Dava uma ou duas pedradas no... Na pessoa. E já conseguia atacar ela ou já derrubava ela com... Com Scartroops né. Que é... Que essas... Scatter Caltrops. Que é... Como se fosse... É... Pregos no chão né. Ou... Aquelas estrelas... No chão assim. Então... Nossa cara. Essa daqui... Fazia a pessoa digamos tropeçar. E é muito bom essas skills cara. Pra PVP assim... Eu gostei bastante do Carrel Shoot. Ah... Vou solar aqui o Mauros aqui ó. Esse bicho aqui tem no... Quinto piso do Mausolel cara. É bem sucio. É... A velocidade aqui eu acho muito incrível cara. Por essa... Imagina quando eu pegar o Archer... O Archer 2 né. Que eu posso ficar de joelhos e aumentar a distância. E ainda aumentar mais a velocidade de ataque. Então tipo... A pessoa se aproxima... E já era pro... O PVP. Aqui eu só vou completar 100% do mapa. Eu sei que eu vou voltar outras vezes aqui. Mas... Quase eu pano 2 levels. E... Diz que aqui dropa a Archer Dagger. Mas eu não sei. Eu vou... Eu não vou ficar guardando esses... Esses... Quadradinhos. Vou... Assim que der eu abro no final do seu vídeo. E é isso. Ah... Como dica pra... Enquanto... Tá fazendo aqui. Eu vou fazer um vídeo bem específico. Mas eu já vou adiantando o que eu vou fazer no vídeo. Até pra mim tentar ir treinando já. É... Eu vou simplesmente... Mostrar pra vocês aonde que eu farmei. É... Tanto o ouro. Quanto... Questão de XP mesmo. Que eu acabei farmando e intercalando com as missões azul. E as missões amarelas no mapa assim. Eu gosto sempre de fazer isso dentro dos MMORPG. Só que em Tree of Saver é um pouco diferente. Porque os monstros explodem. Eles são de fácil... De... Pra você matar mesmo. Eu sendo arqueiro. Tipo... Batendo de um por um assim. Nossa. Eu achava muito fácil mesmo. É... Eu atacar os monstros. E matar rápido. Sei lá. Com 5 hits já matava. Diferente de outros games assim. Que se fica ali batendo, batendo, batendo no... No... Nos monstros. Os monstros não morrem, cara. É muito ruim, sabe? Muito ruim. Claro que não é aquilo, né? O monstros não tá tipo... 50 levels de diferença. Tá igual aqui, ó. O bicho é level 93. Eu tô tipo 3, 4 levels de diferença. E eu consigo matar. Certo. E também... Farmar vários... Ainda mais depois que virei... É... Correio Shooter com a Running Shot. Nossa. Essa skill aqui, cara. Pra... Pra... Pra farmar, cara. É muito boa. Ataca muito rápido. E as skill até do... Me favorece um pouco. Porque... O crossbow que eu tô. Ele é de uma mão. E a passiva é que reduz defesa, entendeu? Então... Eu tô reduzindo 5% na defesa. E daí é muito bom isso. Eu acho que não pegou o mapa lá no começo dos 100%. Mas não dá nada, cara. Sempre tem uma... Parte que fica... Complicada, né? Eu não sei porque que não tá... Acertando as vezes... Os Rats... Olha o Ranger aqui. Que tava o level mais alto. Ele tava fugindo também. Olha o boss ali, ó. Que frio. Eita, carai. Catou em mim o bagulho, mano. Cê é louco. Ah, aqui eu já posso largar o mouse. E deixar só ripando ele aqui, ó. Aí já mata ele sossegado. Só clica com o mouse aqui e deixa. A vida vai que nem água, cara. Ah, é muito rápido pra tirar dano. Fora que tem mais gente forte na equipe. Não vou conseguir abrir o mapa. Porque o boss vai morrer, né? Óbvio. E daí o jogo usar meio que... Que zera. Já vai usar os itens pra galera aqui, ó. Ó, tem um cristal ali. Tá um cubo, na verdade. Eu nunca sei como é que é feito os itens. Acabei upando um level só. Eu não sei nem que ficou cubo. Acho que vai ficar pra cá em algum lugar. Mas tem um cubo no chão aqui, ó. Por que o povo não pega? Será que a PT tá... Bom, vamos terminar de matar os outros bichos, né? E eu vou tentar abrir meu mapa ali em 100%. Ah... O que eu fico com o recebo dentro dessas PT É o jeito que tá organizado a parte. Aqui nas configurações, ó. Eu não sei como é que funciona essas configurações. Vou tentar abrir o mapa aqui. Vou tentar abrir o mapa lá no começo. Ó. O cara falando que tem cubo ali, mas ninguém pega. Não consigo pegar. Não que adianta. É bom. Aí vem um cubo pra mim, beleza. Acho que só o líder podia pegar. Não sei. Ó o vicaras aqui. Vicaras é fraco pra caramba, mas aí acaba a DG. Depois de pegar os itens, os drops, sei lá. Bom, é isso. Eu vou fazer mais algumas duas aqui. É... O vídeo deu aí 20 minutos, então... Dá pra pegar aí em uma horinha aí por dia. Na DG do 90 você consegue pegar muito leve. É... Do level 1 até o 26, galera, nesse finalzinho de vídeo aqui. Eu simplesmente fui upando, fazendo missão azul e gastando... E guardando as cartinhas e matando bicho. Lá em Claypeda. E na Villers Minaj. Quando eu tava mais ou menos level 26, eu fui pra Tenet Garden. Vamos... Vamos ver o que que deu aqui. Vamos ver se vai vir uma Other Dragon. Ah, eu não sei onde é que fica, cara. Mas eu lembro que eu ganhei o... Aqui, esse cara aqui, né. É dois cliques. Que eu não sei nem abrir. Eu não faço DG, então... Porra, mais um Tout. Só vem se as porquerias estão otimais. Já que eu tiver 30, eu troco por uma Other Dragon. Bom, é isso, galera. Obrigado pra quem assistiu até aqui. Curtam, compartilhem o vídeo. E... Fui. Vai ficar pra outro vídeo. É... Sobre... O... Farm. Sobre XP. Eu vou deixar aqui procurando... Pra entrar em mais uma DG aí. Vamos ver se eu pego o level 100. Dentro da medida do possível. E realmente demora... Pra achar... É... PT. Aqui na DG do... Do 90. Eu acho isso bem complicado. Mas fazer o que, né. Faz parte. E... É isso. Dúvidas. Críticas. Sugestões. No meu perfil. Lá no Facebook. No Twitter. E... Aqui nos comentários também. Se vocês querem alguma dica. Alguma... Ideia de Drift Saver. Eu... Se eu souber. Eu... Vou deixar aí como resposta. Certo? Então não se esqueça. Vão lá no meu canal. do Oficial. E... Inscreva-se. Youtube.combargodooficial. E também... Vai lá na meu... Fanpage. Facebook.combargodooficial. Beleza? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E fui.